E aí? Hoje eu vou te mostrar como conseguir o tesouro da trilha venenosa aqui no Red Dead 2. O primeiro mapa fica nessa localização aqui, bem na neve. Chegando aqui você vai encontrar essa cabana. E nessa cabana tem uma cama e embaixo da cama um cacifo. Nesse cacifo você vai encontrar alguns itens e o primeiro mapa da trilha venenosa. Aqui está, mapa número 1 do tesouro da trilha venenosa. Ele mostra umas árvores ali que vai direcionar a gente pra essa localização aqui, ao norte de Rhodes. Chegando aqui você vai encontrar umas árvores caídas. E essa árvore cinza aqui tem um buraco nela. É só você chegar aqui e interagir. Vai pegar o segundo mapa da trilha venenosa. Aqui está, mapa número 2. Esse desenho vai direcionar a gente pra essa localização aqui, ao norte de Saint-Denis. Próximo a Annisburg. Chegando aqui você vai encontrar esse monte de pedras aqui. E no centro tem um buraco. Aí é só você interagir que você vai encontrar o mapa número 3. E esse já é o mapa do tesouro. E essa localização não é muito longe daqui. É um pouquinho ao norte aqui. Você vai encontrar esse lago aqui. Que é o Elysian Pool. Chegando aqui é só você atravessar a cachoeira e equipar o seu lampião que você vai encontrar essa caverna aqui. Aí aqui toma muito cuidado. Porque é muito fácil de cair e se esborrachar aqui. Então você vai seguir reto aqui. Você vai encontrar um pequeno buraco aqui. Você vai descer com cuidado. Aí você vai seguir. Aqui embaixo você vai encontrar outro buraco aqui. Você agacha e passa por ele. Aí você vai pela direita. Ah, e aqui também tem um cacifo com um saco de joias. Você pode pegar também. Aí você continua o caminho aqui com cuidado. Aí chegando aqui vai ter outro precipício aqui. Você vira à esquerda. Aí você segue. Você vai ter que dar um pulo aqui. Aí você pula. Caiu aqui. Você vai seguir reto e vai cair numa poça d'água. Aí é só você pular aqui. Que você vai encontrar esse monte de pedras. E aqui está o tesouro. Aí é só você interagir que você vai coletar quatro barras de ouro. Que podem ser vendidas por dois mil dólares aqui no Red Dead 2. No vendedor clandestino. Para voltar é só você seguir o mesmo caminho que você fez para entrar. Segue aí para mais vídeos.